Durante o período da pandemia em que vivemos, muitas pessoas têm passado por situações muito complicadas. Muitos estão sem poder trabalhar, com dificuldades financeiras e cada vez tem sido mais difícil sustentar a sua família com base. E para auxiliar estas famílias, trazendo a esperança que melhores dias virão, o projeto Unisocial da Igreja Universal realizou neste último domingo a entrega de mais de 500 cestas de alimentos frescos, como verduras, frutas e legumes, na região de Pompano Beach, na Flórida. O projeto Unisocial tem feito a diferença por todos os Estados Unidos e ao redor do mundo, trazendo o alimento físico e espiritual que muitos necessitam. Se você deseja mais informações sobre este projeto social, entre em contato através do WhatsApp 857-287-4241. Unisocial. Quem pensa no próximo, pensa como Deus.